Bom, esse aqui é um livro que eu achei aqui agora, nesse momento. Estava meio escondido ali no meio de um monte de livros que eu ganhei. Como podem ver aqui, Poesia de Flor Bela Espanca, volume 1. Trocando olhares, o livro dele, livro de mágoas. É tipo um livro de bolso, é pequeno o formato dele, mas é interessante, né? A grande mulher da poesia portuguesa. Orbella Espanca, 1894-1930, tem sido considerada com muita justiça a figura feminina mais importante da literatura portuguesa em todos os tempos. A poesia mais significativa que seus contos e produtos de uma sensibilidade exacerbada por fortes impulsos eróticos, corresponde ao verdadeiro e ousado diário íntimo, cuja temperatura de confidência só encontra a semelhança nas cartas portuguesas de Mariana Alcoforado. Esses dois volumes lançados pela coleção L.E. P.M. Pocket incluem todos os livros publicados por Forbella e quase a totalidade de sua obra poética. E vai estar amanhã lá no Valença Troca Livros, na Rua dos Mineiros, de nove ao meio-dia. Espero vocês lá. Um abraço.